É um arquivo confidencial, é uma pronta mesmo. Vamos simbora. Acho que o Eduardo era muito presente, as fotos não negam. Acho que ele tinha um banco de horas aí, um crédito de horas a mais do que qualquer ser humano normal tem para poder, além de fazer todo o trabalho dele, estar junto com a família. Meu pai, desde que eu nasci, que ele está na política. E foi muito assim, toda oportunidade que tinha, o momento que a gente podia estar junto, a gente estava junto, onde quer que fosse. E aí a gente aprendeu muito também com isso, né? A gente aprendeu muito desse jeito dele de gostar das pessoas, de querer estar próximo, de fazer questão de ser um político que trabalha muito, que está muito presente em todos os locais. Eu acho que isso a gente foi aprendendo nessa proximidade. Vamos lá, né? Eita! É fácil fazer isso? É não. Tem que ter compromisso. Tem que ter compromisso com a educação de qualidade. Porque esse país, enquanto tiver a escola do rico e a escola do pobre, esse país não vai ser justo. Essa eleição, com certeza, era a eleição dele, né? Era a eleição de Eduardo. Eu lembro que ele gostava de usar muito uma frase de Vitor Hugo nessa eleição, que ele dizia, nada é mais poderoso do que uma ideia cujo tempo chegou. Eduardo era a ideia daquele momento, né? Ele era o que a gente precisava naquele momento. Ele era o que o Brasil pedia. E, infelizmente, aconteceu a situação que a gente conhece. E a gente teve a dura missão de continuar um pouco representando aquele legado, né? Continuar com aquela bandeira em pé. Tanto o João como eu, a gente começou a rodar o estado de Pernambuco. E isso foi um chamado muito grande à missão que a gente recebeu. A gente não se preparou para aquilo. A gente, no momento, obrigou que a gente estivesse preparado para aquilo. E eu acho que isso foi muito forte. Só tem um ressentimento disso tudo que eu não tive a oportunidade de votar em Eduardo. Vamos lá! Vamos ouvir, senhoras e senhores, Pedro Carvalho! Fugueteiro sempre erra a hora. Isso aí é clássico. Queria dizer que é uma alegria e uma responsabilidade muito grande para mim estar falando aqui hoje. Porque eu tenho certeza que quem gostaria de estar aqui era o meu pai. Esse vídeo lá deu em cima do palanque. Eu comecei a rodar o estado, mas não discursava. O João começou a falar, a fazer discurso pelo estado. E aí, nesse dia, foi quando me chamaram e disseram, você quer falar também? Eu disse, eu falo. E a gente topou o desafio. Foi o primeiro discurso que eu fiz num evento público mesmo. Fiquei todo vermelho, até hoje ainda fico vermelho, mas a ideia saiu.